Pessoal, e dando seguimento aqui no nosso curso, eu até tinha anotado aqui, e agora fui ver o que eu queria mostrar, tem a parte de imagens, veja o que eu mostrei, a parte de, aqui, trabalhando com imagens, né, nas aulas, como botar aqui cantos arredondados, botar aqui algumas coisas, deixar ela responsiva e tudo mais, isso aqui eu já mostrei nas videoaulas, tá certo? Então, só que eu não mostrei como fazer para colocar, criar uma galeria, mas se tu juntar os conhecimentos aqui, por exemplo, da imagem, conhecimento do grid systems aqui, você consegue estar implementando. Até, eu não sei se ele já não tem um exemplo pronto aqui, já com imagens, deixa eu ver aqui se ele tem... Olha, ele não tem, ele não tem um exemplo, então, ele não tem nada de uma galeria pronta, Então, vamos criar uma, tá certo? Vamos vir aqui e vamos criar uma galeria aqui, usando aqui os nossos conhecimentos todos, tá ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu usar esse exemplo de paginação aqui, e vou dar o nome aqui de galeria de imagens, tá ok? É 15, galeria de imagens, galeria de imagens, ok? Então, é o seguinte pessoal, temos aqui galeria de imagens, eu vou tirar toda essa parte aqui, envolvendo a paginação, que não nos interessa aqui, essa parte aqui de paginação não nos interessa, Ctrl C, já vamos testar ele aqui, ok? Beleza. Agora pessoal, como é que nós vamos implementar isso? Bom, agora tu tem que usar, tu tem que usar pessoal, tudo que a gente trabalhou aqui nas videoaulas, agora começa a fazer mais sentido, por exemplo, a parte das colunas, a parte das imagens, tudo pessoal, começa a fazer sentido. Então, vamos começar aqui, olha só, então, beleza, então vamos botar aqui logo após o Jumbotron aqui, que nós temos lá, e então vamos fazer, como é que a gente vai começar aqui? Vamos, aí entra o seguinte, como é que a gente poderia fazer? Eu quero botar quantas imagens por coluna, né? Agora se você vier aqui, no CSS, no Grid Systems, agora tu começa a ver isso aqui, por exemplo, como é que eu quero estar implementando, né? Eu quero que minha galeria fique com quantas imagens por coluna, aí claro que tudo isso vai depender, vai depender aqui do dispositivo, né? Que vocês estiverem trabalhando. Eu estou trabalhando com um tablet, estou aqui, quando acessar, trabalha no celular, ou de um desktop, ou de um PC grande, como é que tu quer fazer? Como é que tu quer dividir esse cara aqui, certo? Então, aí que nós temos essa parte legal aqui. Então, olha só, vamos descer aqui, onde é que tem uma tabelinha aqui? Deixa eu ver aqui, eu achei até que tinha aqui uma coluna. Aqui, ó. Aqui nós temos as opções. Isso aqui, pessoal, é muito importante, ó. Quando for menor do que 768 pixels, né? Que é o Call XS, então o que tu quer fazer? Tu quer que ele fique no celular em quantas colunas? Ou seja, uma de cada lado, duas imagens por linha, certo? Tu quer só uma e daí no tablet tu quer que ele fique em duas. E no celular, aqui nos desktops aqui, tu quer que fique, de repente, quatro, três. Enfim, pessoal, é muito interessante aqui as possibilidades que ele traz para você, tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com todas elas aqui para a gente realmente fazer uma coisa bem legal aqui. Olha só, vamos então começar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com linhas, né? Então, se é uma linha, então, div class. Vou trabalhar, então, com linhas. Então, eu tenho que colocar esse how aqui, certo? Vou ter que fazer isso aqui, beleza. Então, trabalhando com uma linha aqui. E aqui, o que que nós vamos colocar aqui dentro? Então, agora vamos colocar essas imagens, né? Barra, div. Vamos colocar essas imagens, então. Então, colocamos aqui o SRC para já colocarmos uma imagem. Que imagem que eu vou colocar? Bom, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, ó, alguns professores recebendo videoaulas, certo? Eu vou dar um Ctrl C aqui nessas imagens e vou colocar lá dentro do nosso projeto, certo? O nosso projeto aqui Bootstrap, certo? Esse cara aqui. Vejo que a gente já tem algumas imagens aqui, ó, certo? Vou colocar esses caras aqui dentro. Para ficar mais simples aqui, eu vou botar aqui, ó, A, B, C, D, E. Então, eu vou botar aqui algumas imagens, ok? Beleza. Só para ficar mais fácil aqui mesmo. Então, já vamos colocar imagens, imagens, A, B, C, D, E, G, né? Já vamos fechar essa imagem aqui. Ok. Bom, se nós colocarmos esse cara aqui para rodar, já. Já vamos colocar esse cara aqui para rodar. Vamos ver aqui. Não, não ficou, pera aí. Imagens A.jpg. Não apareceu. A também. Botei IDIV aqui em vez de botar IMG. Tá louco? Tá? Tanto é que dele já traz até SRC automaticamente. Vamos lá. Tá? Tá. Veja que já trouxe aqui essa imagem aqui para nós. Certo? Vamos colocar as quatro imagens aqui agora. E aí a gente vai começar a trabalhar com elas. Vou botar aqui as quatro aqui. Quatro, né? Então, aqui vai ser a B. Essa aqui vai ser a C. Essa aqui vai ser a D. Ok. Ctrl S. Já atualizamos aqui. Certo? E daí o que aconteceu? Aqui, ó. Ele foi jogando tudo isso aqui para baixo. Ok? Como não coube aqui uma do lado da outra, ele automaticamente jogou isso aqui para baixo. Bom, a gente pode também acrescentar aqui a responsividade para elas. Ok? Já vamos vir aqui e já vamos acrescentar essa responsividade. Então, como é que a gente faz aqui no próprio IMG Class IMG Responsive, que é o que a gente já viu nas videoaulas. Inclusive, é só você clicar aqui no Imagens. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Class IMG Responsive, que eu já ensinei anteriormente. Está ok? Então, isso aqui tudo começa a tornar simples aqui a nossa implementação. Ctrl S aqui. Vamos atualizar aqui. Tá. Olha só. Então, nós temos as imagens aqui normal, certo? No momento que a gente começa, então, a aumentar o tamanho, diminuir o tamanho aqui. Ele vai aumentando a imagem ali do camarada, ó. Certo? Então, se nós estivermos aqui em um F12, então você já vai ver, então, que... Aqui, ó. Vamos pegar aqui um iPhone 5. Olha lá. Ficou tudo em uma única linha. Está certo? Vamos pegar aqui o iPhone... Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui um mobile tablet. Ó. Ainda continua em uma linha. Está vendo aqui? Ainda continua em uma única linha. Se nós pegar aqui, então, um laptop. Nesse caso aqui, está em uma linha ainda porque nós estamos visualizando... Deixa eu mudar aqui a minha forma de visualização aqui. Tá? Vamos tentar pegar aqui o maior aqui, ó. Aqui ainda veio assim. Aqui ainda assim. É. Agora vejo que está tudo já em uma única... Um abaixo do outro aqui. Na verdade, então, o que nós vamos fazer? Como são imagens grandes, tá? Então, ele vai... Vejo que aqui em nenhum momento ele deixou uma do lado do outro. Então, como é que a gente implementa aqui? Para que ele fique uma do lado da outra. Então, agora, entra a questão lá do nosso grid aqui. Nós temos que informar para ele como que a gente quer. Que, no caso, é isso aqui. Como que a gente quer implementar isso aqui? O que a gente quer que ele tenha aqui para ele funcionar perfeitamente? Então, vamos lá. Eu quero trabalhar exatamente com esse cara aqui. Então, eu vou dizer para ele... Certo? Eu vou dizer para ele, então. Eu vou dizer para ele que se eu estiver trabalhando aqui com... Com um celular, certo? Eu quero que tenha apenas um por linha, certo? Vamos começar de trás para frente, sabe por quê? Porque como aqui já está em um por linha, uma imagem por linha... Aqui apenas aparece uma imagem aqui de cada vez, né? Não aparece nenhum ao lado do outro. Então, ele já está assim como vai funcionar para o celular. Vou pegar o iPhone, já está aqui apenas uma imagem aqui. Então, vamos trabalhar agora fazendo o seguinte. Eu quero... Então, a gente vai ter que botar ele aqui dentro de uma div, tá? Botaremos aqui uma div. E agora a gente vai informar os clés aqui. Então, o que eu vou dizer para ele? Eu vou dizer, então, que no momento que eu tiver, por exemplo, aqui... Agora estou com uma tela grande, né? Então, quando eu estiver com uma tela grande... Então, eu posso dizer... A tela grande aqui, no caso, seria... Quando for no mínimo 1.170 pixels, né? Então, o que vai acontecer? Eu quero... Quantos que eu quero que apareça? Ah, eu quero que apareça, por exemplo, 4. Certo? Eu quero que apareça as 4 em uma única tela. Então, simplesmente, a gente vai dizer aqui para ele que quando... Qual que é o grandão aqui? Deixa eu ver. Esse col-LG. Então, pessoal, isso aqui fica fácil porque tu sabe que é o col-LG. Então, col-LG. Certo? E aí, nós vamos botar o quê? Eu quero que apareça 4. Certo? 4. Bom, aí tu tem que calcular. Bom, 4. Então, são 12. Então, 12 dividido por 4. Certo? São 13. Então, tu vai ter que botar 3. Ou seja, cada imagem vai colocar aqui 3. Ó, uma imagem, duas imagens, três imagens, terceira imagem e a quarta imagem. Ou seja, eu vou ter que botar isso aqui em 3. Ok? Em 3. Então, olha só. Se você fizer esse cara aqui. Vamos finalizar esse IMG aqui. Essa minha div aqui. Olha só. Então, pessoal, isso é o que eu acho interessante. Porque aí tu começa a entender todo o seu processo aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Então, eu vou pegar e vou colar isso aqui. Ctrl V. Aqui faltou mais um div. Mas vamos finalizar aqui. Na verdade, esse cara aqui não pode estar aqui. Eu quis fazer um beija-flor aqui. Acabei fazendo um troço aqui, meio sem fundamento. Vamos dar um ponto de ser aqui. Claro que esse cara aqui tem que finalizar aqui. E a quinta, a quinta, vamos botar aqui. Agora, só mudamos aqui para B, C e D. Ok. Beleza? Olha só o que vai acontecer agora. Vamos finalizar aqui. Olha o que aconteceu. Ele deixou aqui em 4 colunas. Certo? Coube aqui as 4 imagens. Aqui, está certo? Claro que no momento que a gente for diminuindo aqui, que a gente for diminuindo, ele vai... Opa, quando for maior do que 1170, ele botou as 4 imagens. Qualquer um que for menor, ele botou tudo em uma coluna. Porque eu não disse para ele, ah, quando for aqui, não for maior do que 1170, mas for aqui, tipo 980, eu não disse nada. Então, ele vai assumir que é apenas uma imagem. Não vai colocar nenhuma do lado do outro. Então, na próxima videoaula, a gente vai implementar isso aqui. E aí, a gente vai fazer com que isso aqui funcione para todas as galerias, né? Ah, quando é desktop, eu quero que tenha 3 imagens. Quando for tablet, eu quero que tenha 2 imagens por linha, né? E quando for... Quando for celular, apenas uma. Então, na próxima videoaula, a gente finaliza. Um abraço, até mais e tchau. Tchau.